Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Ela desce em cima do meu casete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Ela desce em cima do meu casete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente A mina da casa rosa, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente Faz a posição pra mim, que eu entro em corpo quente Legenda por Sônia Ruberti